Olá pessoal, tudo bem? Dessa vez eu vou fazer uma receita super simples, ideal para substituir o pão, que é delicioso e super rápido. Vamos começar? Eu vou usar aqui uma colher de sopa de requeijão, estou usando uma colher bem cheia, vou usar aqui um ovo, é muito simples essa receita, uma pitadinha de sal, o sal é a gosto, e vou usar duas colheres de sopa de polvilho, estou usando polvilho doce, você pode estar usando o azedo, e vou misturar. Olha só pessoal, fica assim, um creme assim, tá? Esse é o ponto, vocês podem estar dobrando aí a receita, fazendo a conta da preferência de vocês. Eu untei aqui a minha frigideira com manteiga, vocês podem estar untando com óleo ou azeite, vou colocar aqui a minha mistura, deixar o fogo bem baixinho e abafar, tá? Olha só pessoal, já olhei, tá? Tá no ponto de virar, já douradinho. Vou deixar dourar o outro lado também. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês, ela já pronta. O outro lado já dourou também, agora eu vou desligar o fogo e pôr o meu recheio. Pessoal, eu virei ela novamente, tá? Olha o que eu recheio aqui, carne moída e requeijão, mas vocês podem usar da preferência de vocês, tá? Só queijo, carne moída, carne seca, frango desfiado. Olha só pessoal, que delícia, né? Vou tirar um pedaço aqui. Olha só pessoal. Muito bom mesmo pessoal, pode fazer que vocês vão gostar muito. É isso aí pessoal, vocês viram aí que é uma receita super fácil e deliciosa. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha. Se inscreve também no canal e ative o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu postar. E compartilha também, tá? Tchau pessoal e até a próxima. Tchau pessoal e até a próxima.